Eu acho que o importante é manter aquilo que a gente vem fazendo, aproveitar as oportunidades que tiver lá na frente, porque o nosso sistema defensivo tem sido o diferencial desse campeonato, mas, logicamente, respeitando a equipe deles, que é uma equipe que vem embalada, como a gente, sem sofrer gols, sem sofrer derrotas. É um time bem difícil de se enfrentar, e mais um jogo do Brasileirão, mais um jogo difícil. Acho que a diferença vai ser manter aquilo que a gente vem fazendo, que eu tenho certeza que a gente vai estar mais perto da vitória. Tchau